Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês queridos? Então gente, o vídeo de hoje eu vou direcionar para jovens que estão inseguros em relação à sua sexualidade, principalmente em relação à sua identidade de gênero, tá? Eu queria deixar esse regadinho para esses meninos e meninas e nem só para meninos e meninas, né? Eu acredito também que devam existir pessoas já adultas que tenham esse tipo de insegurança também, tá bom? Mas antes de continuar aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui, para quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, comentarem bastante, indicarem o canal para os amiguinhos e deixarem um joinha. Bom, então vamos lá. Na verdade esse vídeo foi indicação de uma amiga que é do canal O Corpo Certo, né? Aqui na plataforma, em outras plataformas também. Na verdade ela me deu essa dica e eu achei bem pertinente, porque é isso mesmo, né? Que a gente tem visto muitos jovens inseguros em relação à sua sexualidade e à sua identidade de gênero. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, em relação à sua sexualidade, muita calma nessa hora, nem tudo se resolve assim de um dia para o outro, você não terá todas as respostas de um dia para o outro, mas demora para você se entender. O importante é dar tempo ao tempo, é dar tempo a si mesmo, né? Para se sentir seguro e avaliar o que realmente você está sentindo, tá? A gente precisa também deixar claro o seguinte, principalmente, né? Os jovens que estão entrando na poberdade, esse período, gente, é muito complicado mesmo. Todo mundo já passou pela poberdade. Então assim, a gente sabe como é complicado, né? São várias coisas mudando ao mesmo tempo, seu corpo está mudando radicalmente, o mundo está mudando, sua visão está mudando, tudo está mudando e além disso tudo, tem essa enorme quantidade de hormônio, né? Fervilhando, te deixando muito emotivo, né? É aquela época que a gente se apaixona a cada cinco minutos, que a gente odeia e ama, assim, em questão de minutos, né? Então assim, tudo é muito intenso e a gente entende isso, nós já passamos por isso também, a gente sabe quanto isso é complicado. E às vezes, não bate igual para todo mundo, né? Tem gente que leva mais numa boa, e isso depende também de família, depende de condição socioeconômica, depende da região onde mora, da educação que teve, depende de muita coisa. Então assim, muitas pessoas estão muito fragilizadas, né? E nesse momento ficam mais fragilizadas ainda. Então é muito fácil se confundir, é muito fácil fazer uma escolha errada e tem muita gente de olho nessas pessoas, né? Que estão nessa fase aí? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E outra coisa, a gente tem que ter muito cuidado com essa avalanche de disforias de gênero. Não é possível que a natureza tenha errado tanto com tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então essa história de que nasceu num corpo errado, isso não existe, gente. Desculpa, mas isso não existe. Assim, pode até existir, mas são casos raríssimos, né? Com essa profusão, com essa quantidade, não tem como, né? É totalmente fora da lógica. Então assim, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado assim de muito rápido assumir que você nasceu num corpo errado. A sociedade criou os estereótipos justamente pra isso, pra enquadrar pessoas em seus papéis de gênero, né? Tem lá os papéis de gênero masculino e tem lá os papéis de gênero feminino. Isso tudo foi criado pela sociedade. A gente nasce com o nosso sexo definido e aí a gente se adequa ou não aos papéis de gênero que a sociedade criou, né? Criou com essa ideia mesmo de colocar homens e mulheres nos seus devidos lugares. A ideia é essa, né? Mulheres fazem isso, homens fazem aquilo, o lugar das mulheres é ali, o lugar dos homens é lá. Há sociedade que cria esse tipo de coisa, né? Então assim, você não precisa adequar seu corpo ao que você entende que é mais adequado a você de acordo com aquele papel de gênero que a sociedade criou. Vamos aqui usar alguns exemplos. A Marta, jogadora Marta da Seleção Brasileira, na camisa 10, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, ela quando era criança, ela foi muito reprimida, foi muito repreendida pela família, por amigos, por vizinhos, por todo mundo. Por ela gostar de futebol e por ela estar tentando fazer uma atividade que era só autorizada para meninos. Então ela estava ali, criança, sem saber, né? Mas ela estava ali rompendo com esses estereótipos, rompendo com esses papéis de gênero. Não, eu vou jogar porque eu gosto de jogar futebol. Mas na verdade ela questionou sim esses papéis de gênero. Por que que só menino pode jogar bola? Por que que menina não pode jogar bola? Qual o problema? E ela insistiu nisso. A vontade era tão grande que ela insistiu nisso. Ela rompeu com essa obrigação de se adequar ao papel que criaram lá atrás para ela, para todas as mulheres, inclusive ela, e disse não e foi em frente. E está aí o que ela é hoje. Mas ela não precisou adequar o corpo dela para romper esses estereótipos de gênero. Não. Ela continua sendo uma menina que gosta de meninas, mas com o corpo de menina, com a atitude de menina. Porque não existe atitude de menina, na verdade. Então ela tem a atitude dela. Ela gosta de jogar futebol. Ela é uma mulher vaidosa. Ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher que está lá, casada com outra, feliz. Feliz por ter feito a escolha certa. Feliz por estar realizada e por ter realizado, por exemplo, o sonho da mãe dela. Ela pôde ajudar a família dela com esse sonho. Então, assim, ela não precisou adequar seu corpo a uma visão que nem é dela. É uma visão da sociedade. É a sociedade quem decidiu lá atrás que meninos e meninas têm um papel pré-determinado na sociedade. Então, assim, a Marta rompeu com isso. E a Raíssa Leal, a medalhista olímpica agora, uma menina de 13 anos, ela também. Ela também rompeu com esses estereótipos. Tipo, no começo, ela era muito criticada também. Ah, isso é coisa de menino. Como se o skate fosse só coisa de menino. Não, coisa de menina também. Sabe? O lugar das mulheres... Eu sei que é clichê. Eu sei que é uma frase muito clichê. Mas o lugar de mulher é onde ela quiser mesmo. Sabe? O lugar de homem também. Homens também não precisam se adequar a esses estereótipos. Sabe? O homem não precisa ser o ogro. Não precisa. E isso não está ligado à sexualidade. Também é muito importante dizer isso. O caso da Marta, por exemplo, por acaso ela é uma menina lésbica. Mas no caso da Raíssa, a gente nem sabe. Ela talvez nem tenha se descoberto ainda. Mas lá na frente, talvez ela seja só uma menina heterossexual que gosta de andar de skate. Como muitas outras. E isso também não quer dizer o fato da Marta ser uma menina que gosta de meninas. Não quer dizer que todas as meninas que jogam futebol são lésbicas. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa também separar muito bem isso. Tá? Sexualidade, orientação sexual, identidade de gênero. E identidade de gênero, gente, muito cuidado com isso. Você não precisa. Seu corpo está certinho. Você está certinho. Você só precisa avaliar muito bem. Não que você esteja proibido de mudar seu corpo. Mas calma. Espera um pouquinho. Faça isso lá na frente. Porque isso é muito perigoso. São mudanças muito radicais. E são mudanças que são pra sempre. São mudanças permanentes que você vai fazer no seu corpo. Que não tem mais muitas delas. Não tem mais como voltar atrás. Não é? Então, assim, é necessário que se tome muito cuidado. Não tem problema se você é um menino afeminado. Que gosta de brincar de boneca. Que gosta de fazer comidinha. Eu fiz tudo isso. E não me tornei uma menina por conta disso. Sabe? Eu também fazia comidinha pra boneca. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Ao mesmo tempo que fazia as brincadeiras lá de meninos. Geralmente muito violentas. Porque a sociedade decidiu que tem que ser assim. Então, assim, gente. Muita calma nessa hora. Sabe? Se você é um menino afeminado. Não tem problema. Você não é uma menina. Porque nasceu no corpo errado. Você é só um menino afeminado. E tudo bem. Sabe? Ah, mas você é uma menina que gosta das brincadeiras de meninos. Né? Que não gosta de vestidinhos floridos. Que não gosta de rosa. Que não gosta de boneca. Você gosta de jogar bola. Gosta de brincar de caminhão. De soltar pipa. Sei lá do que. Não importa. Não tem problema. Você é uma menina que aparenta ser um menino. Né? As pessoas vão dizer muito isso pra você. Não tem problema. Seja assim. Continue sendo assim. Isso não tem problema nenhum. Sabe? Você só não precisa mudar seu corpo radicalmente. Se encher de remédio. Porque a sociedade só consegue enxergar figuras femininas fazendo coisas de meninas. E figuras masculinas fazendo coisas de meninos. A sociedade tem uma dificuldade muito grande em lidar com o fato de que meninos podem gostar de meninos. E de que meninas podem gostar de meninas. Também tem muita dificuldade em aceitar que meninas podem fazer coisas que eles lá atrás decidiram que eram de meninos. E que meninos podem fazer coisas que eles lá atrás decidiram que eram coisas de meninas. Sabe aquela história da Damares? Que menino veste azul. Que menina veste rosa. Que menina é princesinha. Que o homem é o príncipezinho. Isso tudo é bobagem. Isso tudo é pra enquadrar as pessoas nos seus devidos papéis de gênero criados por eles mesmos. Porque isso faz com que as pessoas possam ser melhor controladas. Essa é a ideia. Então não se descontrolar. Não ceda. Sabe? Mantenha o seu jeito. Não importa. É o seu jeito. O seu jeito é o certo. Sabe? O seu jeito não está errado porque a sociedade determinou que está errado. Não! O seu jeito é o jeito certo. Eu lembro que teve um tempinho aí atrás que aquela atriz Bárbara Paz disse que havia se descoberto não binário porque estava conversando com um amigo e o amigo dela disse que ela era não binário por causa disso, disso, disso. E aí ela descobriu que ela realmente era não binário porque na infância ela era uma menina que gostava de usar que chute, era uma menina que não gostava de usar vestido. E daí continua sendo menina do mesmo jeito. Sabe? Tem mulheres que infelizmente não tiveram acesso, não usam porque não tiveram acesso, mas tem mulheres que jamais usaram um sapato de salto alto, sabe? Que jamais usaram maquiagem e elas deixam de ser mulher por conta disso? Isso não. E isso não é coisa de mulher, isso é coisa de quem quer usar. Sabe? Se qualquer pessoa no mundo usar maquiagem, maquiagem já foi coisa de menino também. Depois passou a não ser. Né? Peruca. Aquelas perucas enormes, todas cheias de frutos, já foram coisas de homem também. Depois passou a ser coisa só de mulher. Então, assim, brinco era uma coisa que só homem usava, depois passou a ser de mulher. E hoje em dia todo mundo usa porque quer. Isso não torna ninguém homem ou mulher. Não é o que você veste, não é o que você faz, nada disso, gente. A gente não precisa adequar o nosso corpo aos estereótipos que a sociedade criou porque era interessante para ela criar. Não. Repito, você não está proibido de mudar a sua configuração corporal. O corpo é seu, você muda assim se você quiser. Mas muito cuidado para você não estar cedendo a uma orientação indireta da sociedade que diz que é certo ser assim, é errado ser assado. Muito cuidado com isso. Ok, queridos? Repito, gente, não tem nada de errado. Não tem nada de errado em você ser um menino afeminado. Não tem nada de errado em você ser uma menina masculinizada. Nada, absolutamente nada de errado. Tá bom? E isso não tem nada a ver com sua orientação sexual. Ok? Você calha de muitas vezes ter essa ligação, vamos dizer assim. Mas não é uma coisa obrigatória. Ok? Você pode ser um menino gay que não tem nada de feminino. Você pode ser uma menina lésbica que não tem nada de masculino. E ao contrário também. Você pode ser uma menina lésbica bem masculinizada, não tem problema nenhum. E você pode ser um menino gay bem feminino. Tudo bem também. Tá tudo certo. Você tem que ser do seu jeito. O jeito que você se sente confortável consigo mesmo. Não é a sociedade que determina isso. É você. Ok, gente? Fiquem bem. Por favor. E se precisarem de ajuda, procurem. Se você não estiver se sentindo tão confortável, se estiver te incomodando muito, procura ajuda. Converse com alguém. Mas não decida isso sozinho. Principalmente. E muito cuidado. Avalia bem. Se é você mesmo que está querendo isso. Ou se você foi induzido a querer. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo. Porque aqui, neste canal, todo dia tem um vídeo novo. Era isso. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.